Estou fazendo um vestido pra uma cliente, eu vou mostrar pra vocês como que é o passo a passo de um vestido aqui no meu ateliê. Eu já montei a saia, ó, eu coloquei aqui no meu corpo pra vocês verem. É uma saia no crepe prada, tá? Essa saia fica assim bem armada, é um godê simples, com pregas e com uma mega fenda. Ele tem uma fenda bem bonita aqui e a parte de cima eu vou fazer com esse tecido aqui, ó, que se chama tule explosão. Aqui no estado de São Paulo eu chamo como tule explosão, me contem como chama na cidade de vocês. É um tecido bem brilhoso e a parte de cima dele vai ficar assim, ó. Eu vou fazer ainda uma estrutura com barbatanas, bojo, porque ele tem as costas todas abertas, tá vendo? Ele vai ter uma alcinha que pega aqui e o resto fica tudo aberto nas costas. Mas só de ver assim, ó, já tá ficando maravilhoso, né?